E agora nós vamos conhecer projetos educacionais no ensino infantil de palmeirais e histórias de alunos e professores que se destacarem em Olimpíadas Escolares. Confira na reportagem de Ana Paula Barreira. As primeiras letras. Do ensino infantil, as crianças chegam ao ensino fundamental conscientes dos valores que aprenderam. Respeitar os professores, respeitar os funcionários, respeitar os mais velhos. Para respeitar os mais novos também. E para a gente ser uma pessoa educada. A Escola Municipal Josivan Ribeiro Bonfim é a unidade onde estão concentrados a maior parte dos alunos do primeiro ao nono ano. São mais de 500 crianças. Nessa fase se desenvolvem outras práticas de aprendizagem. As atividades são práticas como atividade de leitura, atividade de escrita e a parte de oralidade que são obrigatórias, de acordo com o BRCC. Da zona urbana, seguimos para a zona rural. E a primeira parada é o povoado de Tranqueira, que fica a 54 quilômetros de Palmeirais. E é aqui que está localizada uma escola de tempo integral. A primeira do município. O sistema foi implantado nesse ano. Cerca de 86 alunos, a maior parte do ensino fundamental, tem acesso a uma estrutura de qualidade de ensino que beneficia toda a comunidade. É a escola de tempo integral Alin Carliense, que passou por uma adaptação para atender o novo sistema de ensino. Hoje, na prática, a gente pode ressaltar que realmente está acontecendo. O ensino está fluindo, porque os alunos têm mais tempo dentro da sala de aula para desenvolver suas habilidades, suas competências. Os professores comprometidos com a educação do aluno. Temos projetos, projetos esses que foram desenvolvidos no início do ano, porque a escola integral, ela vem para somar. Com o aumento da carga horária, foi necessário elaborar também projetos pedagógicos como o projeto Primeira Vírgula. Música Agora é um projeto chamado Primeira Vírgula, e esse projeto a gente ensina os alunos com música. Então, esse projeto veio e realmente foi muito eficaz no ensino dos meninos. Eles estão lendo, estão conseguindo, começando a acompanhar os outros que já estavam bem mais avançados. Melhorou 100% depois da escola integral. Isso foi muito importante, porque as crianças que não sabiam ler, agora já sabem ler. Meu neto é um dos que já sabe ler tudo. Então, as crianças, e motivou elas a querer vir mais para a escola. E é também na zona rural que tem a maior quantidade de alunos campeões. Especialistas em vencer as Olimpíadas, estaduais e nacionais. Na escola, presidente Castelo Branco, que fica no povoado São Joaquim, são 28 alunos medalhistas e com menções honrosas. A Isabela, aluna do nono ano, coleciona oito medalhas. Para mim, é uma realização muito grande, pois aqui nunca tinha tido ganhadores de medalhas. E para a gente que muitas vezes não tem uma estrutura para certos tipos de estudo, estar ganhando medalhas, tanto estadual quanto nacional, é uma conquista muito grande, tanto para a escola quanto para o município. A alegria é imensa, sabe? Porque eu vejo o crescimento dela, como ela vem evoluindo, né? E ela se empenha bastante todas as vezes que tem as Olimpíadas. E eu fico muito feliz, muito feliz e grata por todo o apoio também que ela recebe da escola. Nós usamos o slogan aqui, que é de mãos dadas pelo conhecimento. Então, o planejamento, o pensar, elaborar as atividades, a busca pelos simulados e as competições, tanto nacionais como estaduais, as quais participamos e ganhamos medalhas por meio dos nossos alunos, é que fez, portanto, cada dia que passa, motivar mais os nossos alunos na busca dessas conquistas. E a meta é se dedicar para conquistar cada vez mais. E por trás desses campeões, tem verdadeiros heróis, que dedicam a vida pela educação. Sem eles, não seria possível alcançar bons resultados. Uma boa estrutura, a valorização dos professores e uma merenda escolar saudável. São essenciais na vida dos alunos. As melhorias na educação de Palmeirais é o que vamos mostrar no último episódio. As primeiras letras.